maravilha, eu vivo no YouTube também pra gente falar sobre como começar do zero, né a sua marca de semi-joias aí nas redes sociais, as melhores práticas vou passar pra você aqui muita coisa bacana como você trabalha rede social pra ter maiores resultados tá, um negócio de semi-joias tá bom gente e é o seguinte a gente nessa aula de hoje principalmente, né, eu quero te dar aí são seis, cinco, seis dicas cinco, seis dicas aí de como você faz pro teu Instagram ou teu Facebook, pra você começar a ter muito mais resultado em rede social tá, e é literalmente um passo a passo que eu vou te passar aqui eu tenho certeza que se você aplicar isso que a gente vai ver nessa aula de hoje seus resultados tendem a aumentar muito inclusive eu já ensinei isso aqui, acho que não me engano uma outra live de um tempo atrás aí faz alguns meses o pessoal começou a aplicar e me mandaram mensagem Gustavo, cara, eu apliquei só o que tu falou nessa aula, nessa live e já comecei a vender pelo Instagram, tá então é isso que a gente vai falar na aula de hoje com o principal objetivo, né então vamos lá gente é o seguinte como começar o negócio de Semi Joias nas redes sociais, tá o que que acontece o que que a gente precisa entender primeiro de tudo antes de entrar no conteúdo em si duas coisas primeiro rede social quando ela foi fundada, né entende-se por rede social tudo que é pras pessoas se conectarem Facebook, Instagram WhatsApp enfim lá quando começou lá o Facebook acho que foi em 2009, né 2010 começou a ficar mais popular no Brasil o intuito desde o início é relacionamento certo as pessoas se conectarem umas com as outras criarem grandes comunidades trocarem experiências enfim conexão esse é o grande é o grande a grande sacada da rede social e por isso que as redes sociais ao longo do tempo elas foram se transformando numa grande ferramenta de alavancagem de negócios uma grande ferramenta de vendas enfim dá pra trabalhar a rede social de uma forma muito estratégica pra conseguir grandes resultados em qualquer negócio inclusive no nosso que é o ramo de Semi Joias acessórios e afins, né o que que acontece também dito isso entendido que esse é o grande motivo das redes sociais a gente entende eu principalmente com todo esse trabalho já faz três anos pra quem tá chegando agora faz três anos já que eu faço esse tipo de trabalho no Instagram no Facebook enfim no Youtube é mais recente de um ano pra cá mas já faz uns três anos que eu venho fazendo esse trabalho de ajudar outros empreendedores só terem resultados no ramo de Semi Joias acessórios enfim e e nesse tempo todo que eu venho aí desenvolvendo esse trabalho ensinando muita coisa e aprendendo muita coisa também eu consigo ter a percepção muito clara de que aí 95% das empresas do ramo de acessórios é né entende-se Semi Joias também elas não fazem o marketing da forma correta e quando eu falo marketing né é bem subjetivo mas a gente vai falar mais sobre isso também mas por exemplo em rede social né em Instagram em Facebook Instagram principalmente que é uma ferramenta muito massa pra quem trabalha com acessórios Semi Joias tá então o que que geralmente o pessoal faz em rede social se você ir na na no Instagram das marcas a maior parte delas elas publicam muita foto de produto né ó é lá um brinco tal ela bota ela posta aquele brinco fala daquele brinco e enfim bota o preço muitas vezes inclusive algo que eu não recomendo fazer mas enfim e trabalha muito isso muito dessa forma e por que que as marcas fazem isso aí vem uma sacada que eu já quero começar a compartilhar com você se você pegar as grandes marcas né do mercado sei lá você pega aí você pega aí por exemplo uma Vivara da vida tá que vende Semi Joias né vende ouro enfim a Vivara ela é uma marca que ela tá presente em grandes meios de comunicação né concorda comigo eles estão presentes presentes lá na na TV Globo patrocinam coisa de televisão eventos e tudo mais quando a marca ela tá presente nesses meios o que que acontece com a rede social dela ela vira apenas um ponto de apoio concorda marcas grandes elas não dependem da rede social pra vender por que rede social é quando a pessoa vai lá e pesquisa no Instagram ah quero saber da Vivara mas como que ela ficou sabendo da Vivara provavelmente foi lá no patrocínio lá na Globo na novela não sei o que não sei o que não sei o que faz sentido uma pessoa vai no Instagram e procura a Vivara aí ela vê um monte de foto de produto ela vê lá a lojinha ela vê um monte de coisa pra ir pro site enfim ela vê muita foto de produto então as grandes marcas elas fazem isso e tá tudo bem elas fazerem isso por que? porque o marketing delas não é feito na rede social não é dali que vem a principal receita e sim das grandes mídias que eles fazem aportes milionários todo ano pra ter esse retorno e aí o pequeno empreendedor o que que ele faz ele olha o que que a grande marca tá fazendo e ele vai lá e pensa assim se ele tá fazendo assim eu também vou fazer e aí ela vai lá e copia o que que a marca tá fazendo só que o que que acontece ela tá vendo só o palco daquela marca só a postagem da foto só o lá a Gisele Bint usando brinca aquela coisa toda ela não tá vendo toda a estratégia que tem por trás e aí ela não entende que o Instagram dessas grandes marcas é só como ponto de apoio como referência dentro da internet percebe a diferença então o que que precisa ficar claro aqui pra gente entender sobre rede social primeira coisa você não pode comparar a tua marca com marcas grandes com marcas né como esse exemplo que eu falei da Vivara por exemplo se você comparar você tende a querer imitar quando você imita você já tá fazendo errado porque a estratégia pra uma marca grande é diferente de uma marca que tá começando show gente faz sentido queria saber de vocês se faz sentido sim ou não essa comparação de marca grande e de marca pequena gostaria muito que o pessoal do YouTube comentasse aqui se faz sentido sim ou não o pessoal do Instagram também faz sentido pra vocês essa situação então assim quando você faz isso você já tá um passo atrás você já tá fazendo a coisa do jeito errado né do jeito mais complicado possível podemos dizer assim tá bom então rede social tá lá no início não foi feito pra vender foi feito pra relacionar tá e segundo duas duas sacadas pra você já né e não compare a tua marca com a grande principalmente no sentido de postagens tá então assim ó dito isso o que que fica claro pra gente aqui que existe uma grande oportunidade no mercado percebe tanto pode ser ramo de semi-joias pode ser o ramo que você quiser tá existe uma grande oportunidade nesse tempo que a gente tá vivendo eu imagino que até ali nos próximos cinco anos até 2025 né agora a informação tá sendo mais difusa na internet as pessoas tão conhecendo mais das estratégias da técnica uma das coisas é que você tá aqui hoje aprendendo né discutindo coisas comigo aqui então assim eu vejo que no próximo cinco anos essa oportunidade ela vai ser muito grande ainda dentro do mercado tá e justamente por isso porque as pessoas não estão aplicando ainda algumas até sabem disso mas não aplicam e aí o que que acontece existe uma oportunidade gigantesca de crescimento pra fazer o nome da marca pra fazer pra gerar branding pra gerar aumentar a percepção de valor da tua marca na tua cidade na tua região enfim assim como quando lá atrás por exemplo as grandes marcas começaram lá na Globo anunciar na Globo lá na época imagina lá 1980 1990 quando não tinha a internet não era difusa assim existia uma grande oportunidade lá então as marcas que começaram a anunciar explodiram é a mesma coisa o momento que a gente tá vivendo hoje em rede social tá então a gente precisa entender esses pontos pra começar agora a discutir a estratégia discutir como que você pode trabalhar o teu Instagram principalmente o teu Facebook redes sociais como um todo pra gerar essa autoridade pra gerar esse engajamento pra gerar toda essa essa percepção no teu mercado e ter mais resultado com o teu negócio de semi-joice tá bom gente então é o seguinte quero compartilhar com vocês agora algumas algumas estratégias algumas são dicas mais básicas mas que poucos utilizam mas tem umas coisas bem avançadas aqui tá que vai fazer você ter um resultado muito grande se você aplicar lógico né o conhecimento por si só ele não não gera nada né preciso aplicação mas vamos lá primeiro de tudo ó quando a gente fala de de Instagram um erro clássico que eu percebo no no ramo de semi-joice tá é a marca é muito confusa eu entro lá no perfil e eu não vejo é uma bio do Instagram bem clara eu não vejo lá publicado o posicionamento da marca tá então grande parte das marcas você entra lá tá assim é semi-joias de luxo entregamos pra todo o Brasil pronto o que que o que que isso quer dizer o que que isso tá dizendo nada tá dizendo que você vende semi-joia pra todo o Brasil mas qual é o teu posicionamento o que que você quer transmitir com a tua marca por exemplo ó quer ver uma ideia de posicionamento legal por exemplo quem trabalha com revendedoras ajudo você a faturar 5 mil reais por mês com revenda de semi-joias por exemplo um posicionamento se você vende vende online se o teu o teu objetivo é o empoderamento feminino é deixar a mulher mais bonita é elevar a autoestima ajudamos mulheres ajudamos mulheres ou ajudamos lindas lindas mulheres a se tornarem ainda mais incríveis com lindas semi-joias por exemplo é totalmente diferente de você simplesmente colocar vendemos semi-joias e entregamos pra todo o Brasil é outra percepção que as pessoas que entram no teu Instagram ou no teu Facebook se você consegue colocar isso lá na tua página é tem na tua marca tá então uma coisa que eu falo muito aqui no meu Instagram nos meus vídeos nos meus conteúdos é o seguinte ó elevação elevar o valor percebido da tua marca enquanto você não não ter a consciência de que você precisa trabalhar o valor da tua marca ao invés do preço você não consegue alcançar resultados seja qual for a forma que você vende seja qual for o tipo de produto que você vende pra onde você vende qual o teu tipo de cliente enfim fica muito complicado que tá fazendo isso tá então primeira coisa posiciona a tua marca tem uma bio do Instagram é simples lá na biozinha do Instagram coloca lá uma coisinha mais atrativa pra quem vai ler tá isso já faz uma diferença bem grande tá bom segunda coisa segundo ponto questão do da empresa né da parte comercial da empresa o que que acontece gente eu ainda vejo tá e é natural principalmente pra quem tá começando e se você tá nessa fase se você tá fazendo isso não se preocupa porque isso é um processo você vai trabalhando pra descobrir isso e começar a alterar né mas você precisa trabalhar suas redes sociais de forma profissional tá então o que que acontece ó primeiro você tem que ter um Instagram comercial uma conta comercial e uma fanpage no Facebook tá parece básico pra algumas pessoas somente pra quem já tem né mas algumas pessoas não sabem que pra você fazer marketing pra você trabalhar as próximas estratégias que eu vou falar agora pra você é necessário que você tenha uma fanpage né uma página e que você tenha um perfil comercial lá no Instagram por quê no exemplo da fanpage é como se você como se o teu perfil no Facebook fosse você o teu CPF né o teu nome lá fulana de tal né é você e uma fanpage é a tua empresa então uma coisa é o teu CPF outra coisa é o teu CNPJ eu vejo muito que muitas pessoas ainda não tem isso né ainda trabalham muito a questão da própria da própria do próprio perfil compartilham eu vejo muita gente fazendo spam também cara nem é o tema da live de hoje mas é eu vejo muito isso a galera pega vai em grupos de Facebook de Instagram e publica coisa com o próprio perfil isso não é nada profissional tá nada é profissional então enfim são algumas coisas que é interessante você se atentar pra não tá fazendo errado tá é Gustavo mas isso é tão básico sim é básico só que se você cometer esses erros básicos isso já te impede de você começar a gerar valor lá na frente você começar a ter mais resultados você aplicar toda a parte mais avançada de estratégia enfim tá bom e aí a gente falando de Instagram por exemplo por que que é interessante ter um perfil comercial primeiro você consegue ter algumas informações algumas métricas que você não tem quando o teu Instagram ele não é comercial tá então por exemplo o alcance da conta então a gente vai ver aqui algumas algumas sacadas de como fazer a tua conta alcançar muito mais pessoas por exemplo né jogar as suas publicações pra várias pessoas verem muito mais do que você tá acostumado outra coisa que você consegue com o perfil comercial é as impressões é você saber quantas pessoas visualizaram aquela aquela publicação não só quantas curtidas teve então são métricas que você consegue planejar o teu Instagram com essas métricas porque sem informação você simplesmente tá fazendo por fazer e caso dê certo você não sabe nem o porquê deu certo e se eu perguntasse nossa me dá essa métrica aqui ó quanto que tá o o o o do teu negócio você sabe o custo de aquisição de cliente a maioria não sabe quanto é que tá aí o CTR lá do teu Instagram que é um percentual de taxa de saída as pessoas clicam no teu anúncio você sabe então a maioria não tem conhecimento dessas coisas tá então é importante entender sobre as suas informações outra coisa que você tem é interesse né interações do público então quantas pessoas comentam curtem enfim mandam o direct você consegue ter essa noção né inclusive fazer esse planejamento tá e que também é questão de público né gente idade sexo né quantas qual percentual de pessoas 25 e 25 e 30 anos que estão no teu Instagram qual percentual de 30 enfim de 35 a 50 enfim uma série de coisas que você consegue planejar tá bom e como última dica aqui de de formatação de rede social pra gente começar aí pra parte mais avançada aí do nosso do nosso conteúdo como última dica você precisa ter no teu Instagram e no teu Facebook o link do teu contato os contatos de como a pessoa faz ou pra comprar de você ou pra virar uma revendedora ou o teu site ou enfim precisa ter os teus contatos tá e pasme muita gente não coloca eu venho direto volta e meia eu entro numa uma outra ali um outro Instagram de marca vou lá dar uma olhadinha e vejo muitas 100 então o que você pode usar aqui por exemplo você pode colocar aquele linkzinho sabe aquele aquela empresa que chama Linktree ou você bota ali no Google link l-i-n-k tree t-r-e-e é uma empresa que você cria é um site que você cria lá é você pode colocar vários links dentro do teu Instagram então a pessoa clica ela vai abrir várias opções por exemplo é você pode colocar lá chamar no WhatsApp site blog pode colocar enfim várias outras coisas caso você tenha é vários outros conteúdos que você queira direcionar pras pessoas tá então é importante que você coloque é esse esse principalmente os botões de contato dentro do teu Instagram dentro do teu Facebook enfim tá gente então são algumas dicas mais simples mas que fazem bastante diferença então só repetindo pra galera que tá perguntando aí Linktree o nome vou soletrar aí anota anota aí L-I-N-K Linktree T-R-E-E tá Linktree nem sei se é assim que pronuncia o negócio não é o English né mas é o pessoal colocou aí isso aí depois você consegue trabalhar nesse nesse formato aí tá bom gente e aí o que que acontece agora chega uma coisa que eu quero compartilhar com vocês que é bem bacana lembra que eu falei que você não pode copiar as grandes marcas e você não pode copiar porque o Instagram e o Facebook não é o ponto de de comunicação principal com o cliente deles lembra disso beleza por que que você não pode não pode não pode fazer isso porque olha só se a gente entende que a rede social ela foi criada pra relacionar lá no princípio e as empresas começaram a se posicionar dentro da rede social aí o Instagram entendeu isso criou né perfil comercial pras empresas enfim e começou dar muito certo mas a gente seguindo nesse princípio do relacionamento como as pequenas empresas poderiam então usar as redes sociais pra isso né ou seja fazer a mesma coisa que as grandes marcas fazem lá na Globo né e provavelmente você sabe mas é um anúncio aí um intervalo de uma novela custa alguns milhões de reais né quanto mais horário nobre né não sei nem se vocês assistem TV ainda ou não mas eu faz muito tempo que não vejo TV mas enfim custa alguns milhões de reais ainda tá então se você pegar por exemplo ó vamos pegar um exemplo aqui de uma marca inclusive eu vi um anúncio bem legal esses dias num não sei no que que foi enfim eu vi um anúncio da Apple falando sobre fazendo a elevação de percepção de valor da marca e na televisão tá era uma televisão era uma TV fechada enfim um canal de filme não lembra o certo agora mas é lá falava o seguinte ó passava a propaganda era uma pessoa com um celular né tipo na mão assim que não dava pra saber que era um iPhone e aí falava assim você sabia que 95% de toda a nossa vida está dentro do nosso celular e que a nossa vida ela atualmente está sendo conduzida pelo aparelho muitas pessoas não mandam mais importantes pro celular enfim começou a trabalhar a propaganda algumas questões sobre isso sobre tudo que está dentro do celular e aí ele termina a propaganda falando assim é se você tem 95% da sua vida no celular você precisa do celular mais seguro do mundo aí aparece Apple iPhone 11 Pro não sei o que não sei o que essa propaganda eu vi num canal fechado não era canal aberto não sei se está passando em canal aberto mas por que eu estou falando isso pra você porque por exemplo a Apple faz esse tipo de anúncio lá nesses canais que pagam uma pequena fortuna qual é o grande objetivo de um negócio de semijóis é gerar isso também relacionamento percebe que quando a Apple traz numa propaganda e ela fala sobre segurança na propaganda ela não está fazendo propaganda necessariamente da qualidade do iPhone a qualidade da câmera do iPhone que é muito boa da rapidez do iPhone em como o iPhone é melhor que os outros produtos ou como o iPhone poderia ser mais barato que os outros produtos não eles não falam nada disso nesse anúncio eles falam sobre segurança meu Deus o que um celular tem a ver com segurança no primeiro momento a gente pode pensar isso e tem tudo como eu falei pra vocês aqui então olha só o que que significa a segurança é um ponto de valor que o ser humano tem o que que acontece quando é você quando você é né educado criado lá pelos seus pais ou pelo um avô pelo tio enfim né no caso de algumas pessoas a gente é ensinado desde criança algumas coisas alguns alguns pontos de valores é colocado isso dentro da gente segurança é uma delas né o que que os nossos pais falam pra gente ó você não pega carona com um estranho não conversa com um estranho na rua entra dentro de casa e chaveia a porta ou quando você vai lá e você constrói a tua casa você vai lá e faz um murão alto ou você mora num apartamento por quê? segurança então o que que a Apple fez? a Apple usou um ponto de valor que já tá dentro de mim já tá dentro de você já foi instalado na gente quando a gente era criança e fez uma propaganda entendeu? não falou da qualidade do produto por quê? porque quando fala da qualidade do produto você tá falando com a parte lógica do cérebro a parte racional e quando você fala com a parte racional do cérebro as tuas chances de vender caem pra menos da metade simples assim porque aí você vai pensar assim ah tem qualidade? tem mas eu nem conheço a marca por que que eu vou comprar se eu nem sei? ele tá falando tem qualidade mas eu não sei se tem tá entendendo? só essa situação então por que que eu tô falando isso pra você? tirando esse exemplo porque rede social na época de hoje você precisa começar a trabalhar conteúdos em rede social é a mesma coisa que as grandes marcas fazem na televisão tá? eu já falei aqui não sei se alguém de vocês já viu esse vídeo meu é um vídeo bem famoso meu que roda por aí tudo inclusive grupos de whatsapp e tal é um vídeo que eu falo o seguinte que a cacau show e o boticário eles um vende chocolate e o outro vende perfume certo? só que o que que acontece eles não falam nas propagandas ó compre o meu perfume porque ele é o melhor compre o meu perfume porque ele a fragrância é a mais gostosa fragrância é a mais gostosa enfim ele não fala isso a cacau show também não fala que o chocolate é o mais gostoso você já notou isso? a cacau show não fala que o chocolate tem tantos por cento cacau que é o melhor de todos não sei o que não sei o que não sei o que o objetivo deles não é esse qual é? a propaganda é sempre falando sobre presente presenteie quem você ama se presenteie nessa data especial você merece ser presenteada enfim tem até um vídeo do da cacau show que tem a mulher que está no restaurante só para contextualizar tudo que vai vir a seguir aqui para ficar mais claro para você uma mulher que está em um restaurante bem bonito e tal e aí ela está olhando no relógio dá para notar que ela está esperando alguém e nisso entra um homem meio atrasado correndo assim com o negócio na mão e enfim aí ele chega senta daí tem todo aquele clima de romance ele pega na mão dela e tal não sei o que mexe no cabelo todo aquele envolvimento aquela coisa e e aí ele pega e dá um presente para ela é dia dos namorados tá a propaganda e dá um presente para ela quando ele dá o presente para ela ela olha assim é todo aquele clima de romance aí você pensa que eles são namorados aí toca o telefone dele ou dela acho que é o dele ele toca o telefone ele atende e aí ele fala assim ah não então tá filho já estou indo para casa e tal o papai já está chegando ou seja era o filho ligando para eles e a propaganda era toda em volta do que não deixe que a rotina do dia a dia não deixe que os teus filhos não deixe que outras coisas da tua vida atrapalhem a tua vida conjugal não perca a essência que você conquistou com a tua esposa traga o espírito do dia dos namorados para o teu relacionamento e ele a única coisa que aparece na Cacau Show no vídeo é entregando o presente é Cacau Show entregando só isso nem fala do produto percebe? então é isso que eu quero que você entenda aqui trabalhar a rede social é por isso gente só fazendo parênteses é por isso que os meus alunos dos meus treinamentos enfim que aplicam isso aqui que fazem o passo a passo tem muito resultado por quê? porque você leva essa percepção de valor das pessoas a um nível muito alto entende? é incrível como isso é algo que muda totalmente o jogo do teu negócio então esse é o ponto e aí beleza Gustavo ok entendi que rede social eu tenho que trabalhar conteúdos e não necessariamente ficar só postando foto de produto e falando da qualidade então aqui a gente começa a entender como fazer isso quero falar pra você agora como que você cria conteúdo pra tua audiência pras tuas redes sociais pra você começar a vender a partir dos teus conteúdos tá? o que que acontece? ah tá aí um detalhe isso aqui você pode fazer mesmo se você ainda não tiver a marca então olha só quem vai participar da websérie lá lucrando com semi-joias vai falar assim ah Gustavo mas eu ainda não tenho a marca tudo bem se você vai começar o teu negócio próprio vai empreender vai começar do zero você já pode começar a aplicar isso aqui desde já porque quando você tiver a tua marca tem os produtos inclusive eu tenho uma aluna que tá fazendo isso nem começou um negócio ainda e já tá aplicando isso as estratégias de marketing né mandou mensagem essa semana ainda perguntando então o que que acontece ó você já começa a trabalhar esses conteúdos quando você lança a tua marca você já tem uma base montada percebe você já fez um branding você já fez todo um trabalho de percepção da tua região da tua marca você pode fazer inclusive um evento de lançamento fazer um vídeo de lançamento da marca enfim tem muitas coisas que dá pra fazer isso aí é assunto pra outro vídeo tá que dá pra estar trabalhando então o que que acontece primeira coisa que você precisa pra começar a gerar conteúdo é fazer conteúdo de valor tá não é qualquer conteúdo então tem gente que diz assim ah mas eu publico todo dia no meu instagram beleza deixa eu ver o instagram aí eu vou lá olha o instagram é só foto de peça de produto não tá falando não tá falando sobre o produto não tá ensinando nada o primeiro de tudo tá você tem que ensinar alguma coisa nas tuas postagens nas tuas publicações essa aqui é a forma mais fácil mais simples de começar a gerar conteúdo em rede social tá bom então conteúdo de valor dentro do conteúdo de valor a gente tem algumas coisas que a gente precisa reforçar aqui que é o que a linha editorial ó agora começa a ficar um pouquinho mais avançado e é importante até que você anote pra isso aqui ficar mais claro e pra você não vai dar um tilt aí na na mente principalmente de quem tá mais no início o que que acontece o que que é uma linha editorial nada mais é do que o tipo de conteúdo que você vai trabalhar tá bom então vou te dar aqui três linhas ó eu vou te dar três três linhas editoriais pra você trabalhar e vou te dar três exemplos de conteúdo pra cada linha tá na verdade uma linha vou te dar um exemplo só aqui mas eu vou te dar três exemplos são três seis oito sete exemplos sete exemplos de conteúdos pra você começar a trabalhar anota aí tá bom anota então vamos lá primeiro primeira linha editorial você pode criar conteúdos relacionados a produto ah Gustavo mas tu falou que não podia falar sobre produto vamos lá que a gente vai chegar nisso o que que é uma linha editorial de produto não é você publicar uma foto lá de uma semijóia e falar assim gente olha que lindo que linda essa semijóia o que você achou está por apenas 99 reais me chame no whatsapp ó isso você até pode fazer tá mas não em publicação eu vou falar como que você faz esse tipo de conteúdo pra venda também então beleza isso é um tipo comum que as pessoas fazem qual é a forma contrário disso que vai elevar a percepção de valor pra tua marca vamos lá três ideias de conteúdo primeiro como limpar a sua semijóia ou três dicas quatro dicas a forma ou a forma correta pra você conservar a tua semijóia por até cinco anos uau olha que interessante percebe a diferença de você publicar a pessoa ver alguma coisa e você está tentando empurrar a venda pra ela e ao invés disso ela está vendo uma dica que você está dando falando cinco formas cinco dicas pra você conservar a tua semijóia pegou a diferença aí você fala passo um faça isso passo dois faça isso três isso quatro isso simples faz um conteúdo publica a foto de uma semijóia bem bonita não fala de preço vai lá e dá uma dica simples pra pessoa opa o que aconteceu você ganhou um pontinho com a pessoa que leu isso que você publicou beleza próxima ideia de conteúdo de produto o que são brincos air cuff ó existe uma boa probabilidade de pelo menos 10% das pessoas que estão aqui na live e aqui na aula do youtube também não saberem o que é um brinco air cuff geralmente 10% não sabe por quê isso é estatística por que eu estou falando isso porque a maioria das pessoas das marcas principalmente que já estão no mercado há mais tempo elas acham que isso é muito básico e aí ela não faz conteúdo sobre o que ela acha que é básico por exemplo no começo da aula eu falei tem um perfil comercial é básico não é é básico só que algumas pessoas não sabem então você precisa mostrar desde o iniciozinho até lá o mais avançado de como que a pessoa do porquê a pessoa deve comprar de você deve comprar da tua marca ó tá vendo que legal o pessoal tá falando eu não sei o que é bacana eu sei estudei show de bola bacana então brinco brinco air cuff e aqueles brinquinhos aqui ó sabe aqueles brinquinhos que fica na orelha aqui ó em cima com uma tipo um piercingzinho assim por trás ele fica penduradinho em cima da orelha brinco air cuff esse é o nome é provavelmente você já viu esse brinco até tem esse brinco tá é mas enfim então percebe ó e algumas pessoas aqui trabalham com semi joias então imagina o teu cliente ó olha que legal eu também não sabia show ó a gente tem um exemplo prático aqui na aula então você pode listar todos os tipos de de produtos inclusive tipo de qualidade tipo de banho enfim que você pode trabalhar conteúdos de produtos ó inclusive pessoal falando brinco air cuff tem lado pra usar show de bola ó eu até eu até escrevi aqui ó até vou ler agora pra você tá um exemplo de conteúdo só pra você pegar aí tá um exemplo de legenda pra esse tipo de conteúdo então por exemplo vamos lá os brincos air cuff são joias que apresentam uma lógica e um design um pouco diferente do tradicional geralmente esses brincos ocupam boa parte do lóbulo da orelha e seu comprimento é sempre distribuído de baixo pra cima como usar brincos air cuff os brincos do tipo air cuff podem ser usados de diversas maneiras e em muitas ocasiões afinal há vários estilos de air cuff e é possível encontrar tipos perfeitos pra cada situação entretanto há três formas básicas de usar os brincos air cuff um usar o par de air cuff nas duas orelhas usar o air cuff em apenas uma orelha pra criar um look assimétrico ou pra complementar um brinco ponto de luz pode ser acrescentado em uma das orelhas acompanhando o air cuff ou usar o air cuff associado a outro tipo de brinco nesse caso o air cuff pode ser usado como brinco de segundo furo ele dá um toque muito fashion no seu look voilá olha que interessante você tá ajudando mostrando pras pessoas que te seguem como ela pode ficar mais bonita se sentir melhor utilizando uma dica sobre o brinco air cuff percebeu? que você postou produto e você não falou necessariamente de comprar a peça tá bom? bom vamos seguir aqui porque senão eu não vou conseguir fechar a aula em uma hora que é o prazo que eu quero aqui mas vamos lá outra dica imagina que você trabalha não outra dica de produtos por que algumas semi-joias dão alergia? entendeu? por que? aí você explica questão de material níquel enfim questão de banho inclusive vou fazer outras aulas falando sobre isso aqui tá? então pra fazer isso você precisa conhecer do mercado você precisa conhecer do produto conhecer o que você vende entende? então essa é a diferença então vamos lá outra linha editorial pra você trabalhar no teu negócio vendas tá? então por que vendas? se você trabalha com revendedoras você pode ter uma linha editorial falando sobre como as pessoas podem vender vender mais semi-joias show? então olha só dica número 1 como transformar semi-joias num iPhone 11 aí você explica número 1 tenha boas semi-joias pra vender 2 utilize de técnicas de venda 3 procure revender semi-joias em grupos de amigas enfim trabalha conteúdo percebe como é diferente você falar assim que tal ter uma renda extra com semi-joias? tá? outra dica como ter sucesso com revenda de semi-joias outra ideia de conteúdo 3 estratégias vencedoras pra você vender semi-joias todos os dias Gustavo por que que eu tenho que falar de venda? porque se você quer atrair boas revendedoras você tem que dar dica de vendas percebe? por que? porque quando você dá dica de vendas a tua marca ela já passa a valer mais nos olhos de quem tá vendo ó isso aqui é um tema pra gente ficar 3 horas conversando aqui inclusive amanhã vou fazer uma aula de 3 horas com as alunas do meu treinamento do Revolução das Joias só sobre revendedoras a gente fica 3 horas falando só sobre isso mas enfim 3 estratégias vencedoras pra você vender semi-joias todos os dias imagina que quando você quando a pessoa tem uma percepção baixa do teu negócio quando ela não entende o quanto o teu negócio vale ela vai nivelar por baixo entendeu? é igual assim imagina o seguinte imagina que pra você entender melhor imagina que você tem 3 funcionários 3 você tem 2 muito bons muito bons atende o cliente bem só que você tem um que não é tão bom assim imagina que esse um tá fazendo um monte de caca um monte de nheca aí no teu negócio o cliente chega lá pra falar eu vi um produto lá gostaria de saber mais aí ele fala assim vai no site qual é a percepção da pessoa? que a tua marca não atende bem se a tua marca não atende bem a tua marca vai ser nivelada por baixo ela vai ser nivelada pelo pior atendimento mesmo que o outro atenda muito bem percebe? isso é sempre e aí tem uma frase que diz né que se você atende bem se você atende bem 100 clientes um deles vai falar bem da tua marca se você atende um só mal esse cliente vai falar pra todo mundo então a tua marca sempre vai ser nivelada por baixo e quando você faz conteúdos de venda você vai atrair boas revendedoras boas pessoas o que que vai acontecer por exemplo com pessoas que te acompanham em rede social e que elas estão querendo só uma rendinha extra ou talvez elas estão querendo inclusive pegar a mercadoria pra ver o que vai dar pra ganhar 100 reais a mais por mês ela vai olhar assim e vai dizer nossa essa marca aqui gera muito conteúdo 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 eu acho que não eu acho que eles vão querer meta entendeu? ela vai criar barreiras ela mesma pra não entrar no teu negócio isso é muito bom é muito bom você já vai começar a tirar essa galera do teu negócio às vezes até uma próxima aula tá? beleza agora terceira linha editorial que você pode trabalhar primeiro a linha editorial chama branding branding tá? Gustavo o que que é branding? nada mais é do que uma uma comunicação direcionada pra valorizar a tua marca tá? quando você vê um outdoor na rua de alguma marca isso é branding é pra você lembrar da marca quando você for no supermercado por exemplo pra você lembrar da marca você vê lá uma marca de jeans aí você vê uma mulher lá de bunda cabina empinada usando uma calça jeans e é o nome da marca bem grande por que que eles fazem isso? pra quando você querer comprar uma calça jeans ou quando você for em uma loja comprar uma calça jeans e ver o nome daquela marca você lembrar quando você lembra você tem mais facilidade pra comprar você confia nós confiamos nas pessoas e em produtos que nós conhecemos por que que você compra Coca-Cola no mercado se você bebe refrigerante e você não compra outro refrigerante de cola mesmo Coca-Cola sendo três vezes mais caro você confia na Coca-Cola por que que você confia na Coca-Cola porque eles aparecem o tempo todo pra você em outdoor em propaganda em tudo que é lado tá? então isso é branding esse é o princípio do branding inclusive eu poderia fazer uma aula só sobre isso como fazer branding ia ser massa né beleza tô acelerando tá gente pra dar tempo pra gente encerrar aqui então o que que acontece como é que você faz branding uma dica simples que funciona muito bem é você falar o por que a sua marca existe percebe? por que que você faz o que faz no que que você acredita por exemplo então você pode fazer um um conteúdo um vídeo trazendo um problema que a sociedade tem por exemplo ó a sociedade hoje as mulheres estão trabalhando com muito é é cumprindo vários papéis na sociedade tal muitas delas acabam não tendo não tendo tempo pra 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 si própria pra ir num salão de beleza pra se arrumar isso muitas vezes acaba ficando em segundo plano na vida enfim enfim porém nós da marca tal nós acreditamos e valorizamos e incentivamos que a mulher faça x y z e é por isso que nós existimos é por isso que nós estamos aqui pra valorizar você cada vez mais pra que você possa isso x y z entendeu por que a tua marca existe então essa é uma dica simples que você já pode começar a aplicar hoje mesmo aí no teu negócio também tá bom gente e é o seguinte dito isso né entendido essas três linhas editoriais a gente entende sobre frequência das postagens tá o que que o que que é frequência de postagens olha só é eu acho que não vou conseguir terminar em uma hora tá a live que vai cair aí eu volto depois pra no instagram no youtube a gente continua o que que acontece frequência de postagem olha só imagina que é você sei lá você é casada vamos supor casada ou casador e enfim aí na correria do dia a dia você não demonstra carinho com o seu cônjuge tá e você não demonstra carinho ou talvez se você demonstra carinho você demonstra uma vez por mês por exemplo o restante do mês não existe uma troca não existe uma conversa uma conversa que não seja pagar conta que não seja falar de filho enfim não existe nada disso se você não demonstra esse carinho não demonstra essa preocupação dificilmente você consegue ter uma percepção de valor grande do relacionamento principalmente o teu cônjuge ou você mesmo se você não recebe esse carinho por exemplo diário ou três vezes por semana por exemplo e a pessoa vem e diz assim eu te amo você diz por quê? porque é muito longe é muito espaçado é uma coisa que não é constante e aí você não está o tempo todo com aquela percepção de valor entende? então o que você precisa fazer aqui nesse outro ponto? tem que ter frequência tá? tem que ter frequência se você não tiver frequência você postar alguma coisa hoje alguma coisa daqui 15 dias e daqui outro 15 dias a coisa não funciona tanto que existe uma pesquisa que diz se a Coca-Cola parasse de fazer anúncios de fazer publicidade por cinco anos ela seria ultrapassada em liderança de mercado olha que louco a Coca-Cola está sei lá 50 anos fazendo anúncios fazendo publicidade aqui é a mesma coisa então Gustavo mas eu não consigo fazer ter frequência tudo bem você pode publicar três vezes por semana no começo depois uma vez por dia enfim só que tem que ter frequência e como é que você faz para ter frequência? primeiro monta essa linha editorial tenha primeiro a ideia de todos os conteúdos você pode montar lá uns 90 conteúdos tá? isso é mais fácil do que vocês imaginam tá gente? 90 conteúdos escreve os conteúdos cinco linhas cada conteúdo dicas tá? se você conseguir aprofundar em um ou outro aprofunda mas monta lá esses conteúdos e depois a agenda não sei se você sabe mas é tanto o Instagram quanto o Facebook tem uma ferramenta gratuita para você entrar lá tá? e agendar a publicação de graça de graça mesmo e aí você agenda ó vai lá fazer a publicação agenda para amanhã para depois agenda a publicação do mês inteiro aí no outro mês no primeiro dia do mês por exemplo você para um dia monta os conteúdos de novo no outro dia você agenda tudo e deu o mês está feito de novo não precisa mais voltar para fazer mais nada entende? então vai sempre fazendo nesse formato inclusive os conteúdos eles podem repetir quando você cria uma primeira linha editorial né? ou essas três linhas editoriais aqui por exemplo você faz lá 90 conteúdos quando você for fazer mais 90 você vai fazer variações dos primeiros 90 que você criou às vezes você só muda o nome por exemplo três dicas para vender semi-joias aí depois como vender semi-joias todos os dias aí depois quatro dicas para vender mais semi-joias entende? aí você começa a replicar 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 tá? é esse é o é a ideia central então você simplifica a gestão do conteúdo a criação desses conteúdos e você não precisa colocar agência para publicar para você pagar mil reais por mês para uma agência não precisa nada disso se você não quiser ah não Gustavo mas eu quero eu tenho dinheiro excelente muito bom show não tem problema com isso tá? mas se essa é a tua desculpa para não começar você pode começar a fazer dessa forma tá bom? então é isso é frequência tá? faça a frequência dessas publicações tá bom? outra coisa gente agora é uma dica mais avançada acho que é a mais avançada de todas que é o seguinte ó o que que acontece? depois de você ter essa frequência é preciso ter uma distribuição tá? uma estratégia de distribuição dos conteúdos vamos entender quando você publica um conteúdo na tua rede social no Instagram por exemplo o Instagram ele não mostra para todo mundo tá? visto que a gente está com 50 pessoas na live no Instagram por exemplo eu tenho 23 mil seguidores por quê? porque ele não entrega simplesmente por isso muitas pessoas nem veem a notificação de que a gente está online tá? então até uma dica eu dou para você se você quiser me acompanhar no Instagram vai no meu perfil clica nos três pontinhos ali e coloca ativar notificações de publicação sempre que eu estiver ao vivo sempre que eu postar alguma coisa você recebe uma notificação tá? é uma dica que eu dou para você também para não perder então o Instagram simplesmente não mostra para 90% das pessoas tá? então o que que acontece? você precisa pagar para o Instagram distribuir tá? então assim por exemplo o pessoal está falando aqui né? eu não consigo retorno financeiro pagando anúncio pelo Insta primeiro tem que ter estratégia não adianta ir lá no botãozinho do Instagram impulsionar impulsionar para pessoas parecidas com meus seguidores ou não sei o que não adianta sem estratégia é complicado tá? então as duas coisas tem que caminhar juntas primeiro a estratégia de conteúdo segundo a estratégia de distribuição então olha só vou dar só uma pincelada rápido para isso sobre isso tá? um dia eu faço uma aula falando só sobre distribuição de conteúdo o que que acontece? nós precisamos entender que existe dois tipos de pessoas que seguem você e a sua marca em rede social primeiro tipo de pessoa são as pessoas que ainda não tiveram nenhum contato com a tua marca ou seja pessoas que não te conhecem beleza? o segundo tipo são as pessoas que já tiveram contato com a tua marca curtiram alguma foto comentaram mandaram direct enfim qualquer coisa do tipo assistiram algum vídeo no teu Instagram são pessoas que se envolveram com o teu negócio na distribuição o que que você precisa fazer? tem que ter duas estratégias uma estratégia de distribuição de conteúdo pra quem ainda não te conhece então as pessoas que nunca viram um anúncio seu elas precisam receber um tipo de conteúdo ou seja conteúdos de valorização da tua marca ok? pessoas que já te conhecem elas estão num outro nível né? a gente fala de funil de venda também mas enfim falando de um funil pessoas que não te conhecem elas estão aqui no topo do funil ou seja elas nunca viram uma tua marca não tiveram contato nenhum as pessoas de meio de funil são as pessoas que já viram uma tua marca alguma vez elas já viram algum anúncio seu algum conteúdo de você falando né sobre como limpar sua semijóia já viu falando sobre brico já viu algum conteúdo passando no meio do funil e lá embaixo do funil são pessoas que demonstram o interesse em comprar de você demonstram o interesse de revender demonstram algum tipo de interesse elas elas mostram pra você que elas realmente querem alguma coisa com a tua marca percebe? então são duas estratégias diferentes pras pessoas que não te conhecem são um tipo de anúncio pra quem te conhece é outro tipo de anúncio tá? e aí vem uma sacada pra gente fechar a live fechar a nossa aula que é o seguinte utilizar o stories do instagram ó isso aqui gente é uma coisa simples tá? eu quero que eu quero não provavelmente alguns de vocês vão aplicar isso e vão ter resultado e se você aplicar e tiver resultado que provavelmente você vai ter eu quero que você me mande um direct no instagram depois se isso funcionou pra você o que que acontece? se você tem sempre conteúdos de valor se você tá fazendo distribuição de conteúdo se a tua estratégia tá bem montada você vai no teu stories e aí você publica alguma coisa sobre venda de produto ou você publica alguma coisa sobre revendedora você publica alguma coisa pra trazer o cliente pra tua marca pra você ver como isso funciona você monta um funilzinho de venda lá no teu instagram do tipo assim ó você sabe a diferença de zircônia pra strass sim ou não? aí um monte de gente vai botar não a maioria vai botar não porque a maioria das pessoas não sabem a diferença não aí você espera umas 12 horas depois publica assim ó 80% publicou não a diferença é essa aqui pá 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 aí não explicar a diferença você coloca a foto de um produto seu que você tem pra vender coloca lá fotinho deixa bonitinho lá no teu instagram do outro ladinho aqui você bota a foto de algum produto feio tá pra gerar essa comparação o pessoal vai olhar pro teu negócio ali e vai o teu produto e pro produto razoavelmente inferior e você mostra a diferença e no final você diz ó nós temos inclusive nossos produtos são todos de zircônia tem muito mais qualidade assim 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 você gostaria de comprar? gostaria de adquirir esse produto? custa tanto sim ou não? pra você ver como você vende rapidinho pelo instagram isso é uma dica simples tá uma das é simples uma dica simples tá gente pra vocês terem noção eu tenho alunos que faturam 5 mil reais a cada 4 dias só no instagram 5 mil reais a cada 4 dias inclusive eu vou mostrar isso pra vocês no web sério lucrando com semi joias tá então uma dica simples aí de como que você pode ter resultados com o instagram então resumindo o feed de notícias o teu facebook e o teu instagram ele é o meio de campo imagina um jogo de futebol meio de campo tá toca a bola pra lá e tal o volante o meio campo não sei o que não sei o que o stories e os anúncios pra chamar pra pessoa comprar ou revender é o atacante é o cara que marca o gol entendeu então é basicamente isso que vai fazer você ter mais assertividade em rede social e aí a gente fecha a nossa aula de como começar o teu negócio de semi joias nas redes sociais do zero tá bom gente e com isso a gente fecha a nossa live pessoal do youtube obrigado pela participação fiquem com deus comenta aí o que que você achou dessa aula tá bom bom galera do instagram tchau